Pode mais uma, Edson Ribeiro, ô Pernambucano, sucesso meu parceiro, milsinho, top 10 É o mais uma da fábrica, velho Pode beber Não tava procurando, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Basteira de toda mídia, tamo junto, meu irmão, bora Vaqueira ou nada porra, teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Cê fica tão linda, tem chapéu e butina Mais perfeita ainda é quando tá sem roupa Pensa na princesa, vaqueira perfeita da cabeça aos fés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Pensa na princesa, vaqueira perfeita da cabeça aos fés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Eita que mulher Eita que mulher Eita que mulher Solta é claro Não tava procurando, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Nós da Poço Motos, tamo junto, Simplestone Vaqueira ou nada porra, teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Cê fica tão linda, respeita uma pegada velho É quando tá sem roupa Pensa na princesa, vaqueira perfeita da cabeça aos fés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Baixa embora Pensa na princesa É ao vivo gente, é ao vivo Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Na pegada Pensa na princesa Pensa na princesa Pensa na princesa